Estamos de volta na tela... Meio Norte Que foi? Ela tá vindo aqui Problemas técnicos já acontecem A quarta apresentadora do programa Eu fui quase bombardeada ainda agora aqui Vamos matar Estamos de volta É uma boa situação que tá aqui, povo Tá com a sonha ele aqui Estamos de volta É a quarta integrante Olha que a gente nem tomou café e tá assistindo esse vídeo hoje Gente, o que é isso? Vamos com ela? Não, tá isso Deixa eu pra lá Bem, estamos de volta Obrigado pela sua audiência E pela sua paciência Por você permitir Que a gente entre em nossa casa Mesmo com a mosca atacando a gente aqui Obrigado mesmo A gente tá cheiroso, tá gente? Tá cheiroso, é Estamos cheirosinho aqui Realmente não tem condição Realmente, negócio sério Até a mosca é fã do programa Seguinte, meu povo